Música Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal Lou Commander, dessa vez trazendo mais um vídeo em parceria com a galera lá da Tog de Toga E mais um vídeo sobre os decks campeões da Tog de Toga, dessa vez trazendo o deck do Yarok O que esse rapaz aqui faz? Toda vez que uma permanente nossa entrar em jogo e desencadear alguma habilidade, seja dela ou de outra permanente que temos Ela vai desencadear mais uma vez Lembrando que a lista original desse deck é usada por eles, vai estar na descrição e a nossa lista também vai estar na descrição Essa lista saiu por 188,54 pelo menos da última vez que eu chequei na Liga Médica Então, espero que vocês gostem do vídeo Sem enrolação, direto para a nossa base de mana Temos 5 ilhas, 5 pântanos e 7 florestas Temos nosso ciclo de Cycling Lens Nosso ciclo de Lifelens Nosso ciclo de Pain Lens Uma Woodland Cemetery Bunch Panorama e Gricks Panorama Envolved Wilds e Terramorph Expense Opulent Palace, Command Tower e Exotic Fomar Halimar Depes, Bojuka Bog e Mortuare Miley Essas 3 Lens, elas tem efeitos importantes de ETB Indo direto para a parte de acelerações Rampage Growth, Far Seek e Cultivate Como o Rank O Explore, como tem bastante Lens É muito comum de ter mais de uma Lens na mão e conseguir fazer um Explore bem ok Algumas criaturas que vão rampar no ETB Far Heaven Elf Elfo Rejuvenescedor Expedição Pro Coração de Kauni Sol Ring é Parada de Druid O Abundante Growth e o Perfect Prism Então aqui para filtrar as manas Esse deck ele compra bem Vamos ver o que ele faz para comprar bem Essas 3 criaturinhas que entram em jogo e compramos uma carta Sea Gate Oracle O Moodrifter para comprar 2 cartas quando entrar em jogo Far Seek, ela não vai dar Drawn Mas vamos usar Sprite 2 2 vezes Não é Sprite 4, é Sprite 2 2 vezes Colin Oracle e o Hazen Reef Que tem efeitos bem parecidos A Tachova, Guardião do Projeto Quando entrar em jogo não token sobre o nosso controle Ou uma criatura que não tenha outra com o mesmo nome em jogo Vamos comprar uma AK A Vanifar, ela vai dar um efeito de 2 box para o deck Tem muitos efeitos importantes no deck Ela vai buscar muita coisa legal Então é uma carta bem importante Tanto que ela é uma das cartas da tria das mais importantes do deck Empático Feroz Ele entra em jogo e procura uma criatura de custo 6 ou mais do nosso deck Revela e bota na mão O Goat, que ele entra em jogo Vai olhar as 4 cartas do topo de algum oponente Vamos separar uma exilada Podemos pagar o custo para descer ela Esse deck ele é razoavelmente lento Mas ele é um lento legal Ele é um lento que ele não bota muita ameaça Então ele geralmente fica tranquilo Pessoal, dificilmente te foca Só que, querendo ou não É bom a gente ter coisas para ganhar tempo É bom ter coisas para responder É bom ter coisas para atrapalhar, né? Reclamation Sage e Acid Key Slime São duas criaturas incríveis que entram em jogo removendo alguma coisa Terastodon é uma criatura pesada Um 9-9, porém é um absurdo Ele entra em jogo e podemos destruir até 3 permanentes não criaturas Os controladores dessas permanentes ganham um tokenzinho de elefante O Mana War, tanto tá aqui para atrasar Como também para reciclar os nossos triggers Como já deu para perceber, é claro que o deck é baseado em ATB Se tiver alguma fonte para dobrar esse ATB dele Geralmente descemos ele para voltar ele para a mão E voltar alguma coisa de valor nosso para a mão O Bokar Rolante e o Big Game Hunter vão atrair em jogo e destruir criaturas O Chubacabra também O Meteor vai destruir uma permanente que não seja lente A Tomadora de Reféns vai exilar uma criatura de alguém E podemos pagar o custo e descer essa criatura Pode ser pagar qualquer mana para pagar o custo O importante é só jogar o custo convertido na mágica Bicho e Fim vai destruir uma permanente em jogo O controlador ganha esse tokenzinho de besta Comando Profano é uma carta muito boa que o pessoal não leva a sério Ela tem 4 efeitos, escolhemos 2 Podemos fazer um oponente perder X de vida E sim, isso acaba sendo uma win-con no deck Voltamos uma criatura de custo X ou menos do cemitério para o jogo Damos menos X, menos X e uma criatura Ou damos para X criaturas amedrontar Massacre Kill Alguns anulas também, que são legais para parar esses malditos decks de combo Anul, negate para anular máscaras de não criatura Mesma coisa do win-win-white Disnail Full Stroke, que vai anular qualquer máscara de custo 4 ou mais E a Aetheryce, que vai voltar todas as criaturas atacantes para a mão do seu dono Então é uma puta de um atraso Outras cartas que vão gerar recurso entrando em jogo E também que vão voltar coisas do cemitério para a nossa mão Que é bem importante Ursa of Murasa A Green Warden of Murasa Ela entra em jogo e podemos voltar qualquer carta do cemitério para a mão E quando ela morre, podemos exilar e fazer esse efeito de novo A Killmancer vai voltar uma máscara instantânea ou feitiço do nosso cemitério para a mão Expedição à Escada da Alma Também vai voltar criaturas do cemitério para a nossa mão A Muldrota, que é uma das 3 cartas absurdas do deck Por quê? O efeito da Muldrota é o seguinte No nosso turno, nós podemos descer um tipo de permanente do nosso cemitério para o jogo Algumas cartas, por exemplo, como a Terra Morphe Expense Podemos usar para poder rampar um pouco mais Todo turno É uma lende que é certa de ter Cartas como essa de marcador de quest Ou umas criaturas com evoke Ou se não, criaturas normais mesmo Tudo nosso aqui tem um efeito de ATB basicamente E como o deck ele vai jogar mais para trás Ele geralmente vai ter coisa no cemitério Retirada para a Adra Hada Também tem os nossos Javalizões Eles entram em jogo e dão mais dois mais dois Vigilância e atropelar para todo mundo E os malotes enfurecidos Que no land falam fazer Essa bestinha aí maravilhosa 4-4 Além do comandante Temos outras formas de aproveitar os ATBs Essence Flux e Teferi Time Twist Eles vão brincar Ghost Reflick vai fazer isso daí com duas criaturas, artefatos ou land Andain Evil e o Supernatural Estamina Vão ser principalmente para responder alguma remoção Quase como uma nula O Dragonet Chiador Chiador não, guinchador Ela é uma criatura que ela entra em jogo Você tem que voltar uma criatura para sua mão Podendo ser ela Por isso que ela brilha tanto Então se tiver algum efeito de dobrar isso daí Pode descer ele, voltar ele para a mão E outra criatura e poder jogar de novo Tem Mursa Evertulf também É outra carta muito forte Ela paga dois Volta uma criatura para a nossa mão Ela ganha Destrutível Isso é o de menos O importante mesmo é voltar a criatura para a nossa mão Mimic Vat tem muito bicho de ATB aqui Então podemos exilar uma criatura nossa mesmo quando morrer Para fazer o efeito dela Tipo um chupa cabra todo turno Extrionic Resonator Apagamos dois e viramos Desencadei a habilidade desencadeada novamente E o Pan Harmônico, cara Que apesar dele estar meio caro Eu tive que fazer o máximo possível para fazer ele entrar Ele vai fazer basicamente o mesmo efeito do Yaroque Só que é só para artefatos e criaturas Então lendes não vão desencadear duas vezes os efeitos O Dead High Navigator é uma carta absurda Que fede a combo Por que é tão importante aqui? Para reaproveitar nossos efeitos de ATB Inclusive tem um combo de mano infinita aqui no deck Que é com o Peregrine Drake Como assim? Descemos o Peregrine Drake Ele vai entrar em jogo e desvirar cinco terrenos Apagamos dois desses cinco Exilamos ele Voltou ele Desvirou mais cinco terrenos E vamos gerando na pool E assim fazemos mano infinita Para que vai servir mano infinita aqui nesse deck? Na verdade não muita coisa Ou podemos matar com comando Ou podemos fazer ETB infinito Apesar que se tiver qualquer carta nossa Que entre em jogo e compra a carta Você vai acabar ganhando Porque você pode gerar mano infinita na pool Vou agora parear o Dead High Navigator Com o outro que entra em jogo e compra a carta Vamos dobrar o deck todo Então vai vir coisa para Poder voltar a criatura do grave Ou coisa do tipo Então vamos deixar ele pareado com Arqueomancer Vamos brincar o Arqueomancer Para voltar as coisas do cemitério Ou se não com Green of Moraza Vocês entenderam né cara? Dá para você jogar aquela que o oponente perde x de vida Em todos os oponentes E matar todos os oponentes E é o único combo que eu deixei no deck mesmo E para finalizar Uma bota de do Peligeiro E é isso minha galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo mesmo O Yarok é um deck de valor Ele é um deck extremamente de valor Ele é um deck mau caráter Ele não vai mostrar para ninguém Que ele está realmente forte Dificilmente você vai ter alguma coisa no campo Que o pessoal vai falar Ó, abre o olho Não, ele é um deck que ele vai fazendo o jogo dele Não vai atrapalhando ninguém Só vai Você usa como políticas, remoções Ele é um deck bem político E bem mau caráter mesmo E é um deck de valor Cara Do nada ele pode chegar e combar na tua cara Então É isso minha galera O deck está forte Eu joguei Não tanto forte quanto o do Yagmoth Mas ainda assim está bem legal Eu acho que ficou bem parecido com a lista original Outra coisa também Que é um recadinho bem importante É Se quiserem Seguem lá a página do Fat Family MTG Eu estou fazendo as postagens dos vídeos lá Ou alguns ensaios também lá Se você gosta de meme Tem bastante coisa para você lá Tem muito meme legal E é isso galera Se vocês querem ver mais decks desse tipo Ou mais listas baratas Se inscreva no nosso canal Se quiser também Seguir nosso Instagram Eu sempre estou avisando Quando estou lançando vídeo Se quiser deixar um comentário Alguma crítica Alguma dúvida Sugestão de deck Também deixa nos comentários Eu estou fazendo uma lista De todos os decks Que o pessoal pede Estou realmente fazendo isso E é isso galera Eu fico por aqui Muito obrigado Desculpa qualquer coisa E valeu